Opa, tá porra, opa, hoje eu tô de volta pra novamente a gente tá testando o novo Frieza, mas agora mais absurdo com 6 estrelas Fala aí pessoal, o Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada Dessa vez, claro, não terminamos a saga do Frieza, ela tá só começando e agora a gente vai testar ele com 6 estrelas no PVP Mano, basicamente, eu nem esperei, ontem, depois que eu terminei o vídeo, eu já fui aí comprar a promoção de 2000 cristais E farmar ele aí pra sexta estrela, mano, eu queria trazer até a sétima estrela, mas não foi possível Ainda falta 300 Z-Power, eu comprei todos os Z-Powers que eu tinha, então vai ter que ser com 6 estrelas mesmo Mas ainda assim, ele já tem um buff de status, então ele já vai ficar provavelmente muito forte Eu ainda não testei ele de jeito nenhum com 6 estrelas, então mano, eu tô bem animado e tô com as expectativas lá em cima Pra ver o dano que ele vai dar, porque com 3 estrelas a gente já viu que, mano, nem parece que são 3 estrelas Então eu imagino que com 6, vai ser um estrago ainda maior Sem mais enrolação, bora pros PVPs Dois amarelos Dessa vez Bate o arrependimento de ter trazido O Frieza roxo Hahaha Hummm Ok Olha o dano em desvantagem e agora em dano neutro Meu Deus Tá bom Tá bom Vai trancar um pouquinho Certo Tá A gente tem um revive mesmo, então tá tranquilo O que será que ele faz O que será que ele faz? O que será que ele faz? O que será que ele faz? Eu apertei a carta de Strike E... Destruí as cartas Aí, teoricamente, eu não apertei Meu Deus Hahaha Que legal Teoricamente, eu não apertei a carta E deu um soquinho, tá ligado? Ok Pronto, esquive agora Esquive Esquive Se ele colocar os Blue Boys Era isso que eu queria Tudo planejado Olha o dano dessa Estopomalina Agora Strongbleed PT Olha a vida, mano Ele ainda está com o sangramento Ah não Ele não lhe fica, na verdade Tá, não deu os soquinhos Ahn É, tá, porvive do Freeza dá pra ficar de boa Tá, e já não tem muito mais do que ele fazer Eu sempre esqueço dos Strikes, véi Que raiva, mano Toda vez eu caio nessa mesma Tipo, eu troco de personagem Pra testar o personagem da Showcase Só que eu esqueço que ele Ele sela os Strikes Aí eu Soco o vento, mano Mano Sinceramente Dano neutro dele Já teve uma diferença Tá Estúpido Essa é a palavra Estúpido Eu não quero nem ver Contra um azul Broly LF do maluco 14 estrelas O meu tá tipo 3, tá ligado Ahn Dá um teco aí Por favor Opa Ah, ok Tô tancando bem Tudo bem aqui, né Esse Broly não é exatamente o exemplo de Um Ele vai ter que usar o Cover Não usou Vai arrancar uma boa vida Tá bem estreladinho esse Blue Boys, hein Ótimo Como sempre Tem especial move Tá com a animação do Strike É obrigação É obrigação Ah, que bosta 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 Ah, não tô entendendo muito bem o que os cara tá fazendo Ah, não tô entendendo muito bem o que os cara tá fazendo Ah, mas ok Mas ok Deveria ter usado o Blast Aí eu trocava pro Freeze e já era Hitkill no Broly Não Hitkill, mas... Ah, não Hitkill, mas... Ok Ah, ok Ah, que bosta Ah, que bosta Ah, que bosta Ah, tá... Ah, não vou falar nada não Deixa quieto Ah 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 Eu acho que o Special Move é muito óbvio por causa do Freeza roxo. Sempre é muito óbvio, tendo o Freeza roxo na partida, tá ligado? Tá. Poderia ter mandado o Special Move, mas não ia fazer a diferença, tava com pouca vida mesmo. É, dá pra falar que isso daqui não é nem uma Lineage, tá mais pra uma Freeza Force e tal. Liso. Tá, liso, isso aí é louco. Bora. Realmente. Tá, mano. Até nos Blue Boys com bastante estrela o dano neutro dele é muito forte, mano. E claro, é inegável a utilidade das habilidades de sangramento, velho. Eu não sei, eu tô em êxtase por jogar com esse personagem. O cara é Bardock, o clã do cara é Bardock, é tudo Bardock, mano. Teco. Mas... Não entendi por que ele não atacou. Ah, aí é triste. Aqui não tem muito ponto de correr. Ele vai atacar igual o louco, mano. Tap e tap. Jump e jump. Aqui é GG, acabou. Alguém tá morto. E é o Gugita. Sim. Por isso que eu falei que não queria nem ver o que ele ia fazer. Jesus Cristo. Agora vocês entendem porque eu falei que eu não queria nem ver o que ele ia fazer com o personagem azul. Ótimo. Ah, não vai ser uma boa ideia eu fazer isso daqui agora. Na verdade vai. Não foi exatamente a melhor das ideias. Então não entendi porque que ele fez isso. Ah. É uma coisa que quase ninguém lembra. O Freeza LF tem nulificação de cover especial. E é uma coisa que, como eu disse, praticamente ninguém lembra. Ai, aqui não ia ter o que eu fazer mais. Dropou. Com medo disso, mano. Com medo disso, mano. Praticamente ninguém lembra ou sequer sabe. Não vem Strike. Aí. Que o Freeza tem essa nulificação, tá ligado? Aí coloca o cover seco. Tá, ok. Eu não sei se a escolha correta de se fazer o RR seria no Freeza roxo, sabe? Mas, enfim. Ele já usou o ult. Não lembra. Eu me perco, mano. Nos comentários e... Jesus Christ. Vai levar, hein? Dois Blast e um Special Move? Na verdade, acho que não. Não sei. Esse Forfeit foi bonito, moleque. Mano, que estrago que esse Freeza faz, cara. Meu Deus, mano. Que vocês estrelam isso aqui não. Tá moral. Tá imoral. Vou usar meu Freeza mesmo. Não vou usar meu Fupar porque o dele não lhe fica a Endurance. Então vai adiantar do quê? Tá, tudo certo. Começamos bem. Mais uma cartinha. Certíssimo. Temos um Special Move. Já causamos um Sangramento. Maravilha. Ele vai ter que colocar... Lineage Quebra. Melhor nome pra Clã possível. LF Beaches. Meu Deus, mano. Olha as ideias. Vamos esperar o Respa-Mas duas vezes. Ai. Estou trancando mais do que eu esperava, sinceramente. Até do Hit. Destroemos a Dragon Ball. Nossa. Como assim? Tá. Eu deveria ter feito isso antes, sim. Mas ok. Correto. Tá certo, né? Assim... Eu fui pro lado. Mas se eu reclamar... Mas se eu reclamar... Ok. Ok. Correto. Se eu não conseguir pra frente, vai ser meio hippie. Ah... Não sei se eu não conseguir. Ah... Quem é o meu deus tá feliz. Vamos ter um pouco mais solta. Hum. Muito legal. Vamos ter vocês? Boa. Té muito tempo. Me desculpa. Com o nome dele é tentado. Lá. Ainda assim, tá ok. NÃO! Cacera, Cacera! Nossa, quase que eu faço merda, mano. Meu Deus! Se não, não vai levar, né? Que cagada que eu fiz Tá muito estrelado pra levar, eu acho Nunca critiquei Freeza na minha vida O Ivaria vai ter que ir pra vala, hein Infelizmente aí Se bem que se ele fizer RR O Ivaria vai ter que ir pra vala, não É... Strike Será que eu acerto? Não Bom, ele já não tem mais RR E eu tenho uma vantagem de cor Eu amo fazer esse... Esse skillzinho aqui de... De esquivar no single É muito satisfatório E agora olha o daninho Acabou, tá? Isso aqui já era Poderia fazer Special Move? Poderia Isso aqui eu reseto a ult Aí eu uso dois strikes Ok Eu uso dois strikes Eu uso o Special Skill E eu uso o Special Move Que satisfatório, mano Olha isso Isso é uma coisa linda Isso é um personagem Astuto Um personagem Bem feito Tá ligado? Enfim Esse cara jogou muito, mano Ele jogava bem Deixa eu mandar um... Thanks everyone Thanks E mano É basicamente isso Foi bem interessante Jogar essa partida As últimas partidas Não estavam lagadas Pra minha felicidade Tanto que eu consegui Fazer um skillzinho Que eu curto muito de fazer Que é justamente essa De fazer o Blast Cancel E atrasar um pouquinho A esquiva Pra tentar pegar no meio Do single E eu consegui fazer isso Que é, mano Eu realmente gosto muito De fazer essa skill Porém quando o jogo Tá muito lagado Não tem como fazer Hoje não Foi o dia do jogo lagado Pelo menos nas últimas partidas E vocês viram a diferença Que deu Da minha habilidade Inclusive Então tá aí pra vocês Comparem o vídeo de ontem Pra o de hoje Vocês acham que realmente Eu tava moscando Ou que simplesmente De ontem pra hoje Eu aprendi Eu voltei a aprender a jogar Eu virei outro jogador Decidam aí E bom, rapaziada Basicamente esse vídeo Cara Com seis estrelas É uma doença É uma doença É isso É muito forte Mano Que absurdo Nem deu tanta diferença Pra terceira estrela Porque com a terceira estrela Ele já era muito forte Só que aqui ainda Deu uma diferença a mais Então eu vou tentar Colocar ele pra sete estrelas Se vocês quiserem Que eu trague ele com sete estrelas Eu trago também Só que aí eu trago em outra equipe Muito provavelmente Mesmo que eu não consiga Colocar ele pra sete estrelas Eu vou trazer ele Na Universal Survival Saga Com o Jiren E com o Goku Ultra E mano Eu acho que vai ser bem interessante Testar ele nessa equipe Enfim, rapaziada Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Eu tomo quase com 23 mil Eu vou ficando por aqui E até a próxima E aí